Deixe esse menino quieto, que é o seu jeito de ficar Quieto, brincando por dentro, brinquedo de imaginar Esse que a gente tá vendo, lendo, lendo sem parar Do avesso é bem travesso, tem talento pra voar Vai e vem a rede, a varanda é o verde mar E um farol se acende além de seu olhar Viro uma outra página, imagino o que virá Pensamento é vela, o vento leva pra qualquer lugar O vento leva pra qualquer lugar Veja esse menino atento, todo assunto quer saber Se a linguagem dos insetos é difícil de aprender Construindo o mundo com as pedrinhas do jardim Bem maior que tudo é o sertão sem fim Sabe assanhaço, azulão, papacapim Cantam no quintal da infância de João e Miguelim Veja esse menino atento, todo assunto quer saber Se a linguagem dos insetos é difícil de aprender Se a linguagem dos insetos é difícil de aprender Se a linguagem dos insetos é difícil de aprender